Há um ditado que diz que a vida é uma jornada, e com razão. Desde os maiores homens até os mais fracos, todos passam por altos e baixos. Cada situação, escolha e segundo da vida é como um pequeno teste. Cada decisão o conduz em uma determinada direção. É por isso que é crucial aprender a observar a vida humana, observar os outros. Que decisões eles tomaram que os levaram a este ponto em suas vidas? Aprenda tanto com os grandes homens quanto com os menos experientes. Há uma história sobre um sábio. Um dia o sábio estava sentado embaixo de uma árvore e algumas pessoas se aproximaram e sentaram-se ao lado dele. Eles fizeram uma pergunta simples ao sábio. Como você é tão sábio? O sábio virou-se, olhou para eles por um momento e respondeu. Porque eu aprendo com os tolos. Eu observo o processo de tomada de decisão deles e evito fazer as coisas que os colocaram em apuros. O mesmo é verdade para a sua vida. Deixe cada momento da sua vida ser repleto de observações. É a maneira mais fácil de encurtar 10, 20 ou mesmo 30 anos de sua curva de aprendizado e colocar-se à frente dos 99%. Lembre-se de que a vida está cheia de lições. É seu dever como homem permanecer um estudante ao longo da vida. O momento em que você pensa que é um mestre e aprendeu o suficiente é o momento em que você nunca mais crescerá. Então, quais são algumas das lições e princípios que os homens aprendem tarde na vida? Vamos discutir oito dessas lições de vida. Lição número 1 Tudo é temporário. Os momentos bons e os momentos ruins são temporários. Quando sua vida está indo bem e você está feliz, aproveite ao máximo e seja grato por isso. Da mesma forma, quando você está enfrentando dificuldades, permaneça calmo e supere as situações difíceis como um homem. Saiba que não é o fim do mundo. Lembre-se de que até os dias bons são temporários. Mesmo que você seja um milionário por toda a vida, um dia chegará quando você precisará contar com algo além do dinheiro. Portanto, nunca deixe suas emoções dominarem você, tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. Mantenha-se firme e mantenha a cabeça limpa. Lição número 2 A vida não é justa. Não é segredo que todos nascemos com diferentes conjuntos de cartas. Alguns nasceram com uma colher de prata na boca, enquanto outros não tiveram nada. Você pode reclamar o quanto quiser e ficar zangado com Deus ou sua família por não lhe dar as coisas para avançar na vida. Mas lembre-se de que a responsabilidade de criar uma vida perfeita recai, em última instância, sobre você. A vida que você deseja está do outro lado das dificuldades que você despreza. É como aquele ditado. Se você quer buscar a felicidade, comece buscando o desconfortável. Pare de esperar e comece a agir. Pare de reclamar e comece a fazer. Essas são as bases da masculinidade. Lição número 3 O maior risco é não correr riscos. Se você observar de perto algumas das pessoas mais bem-sucedidas por aí, verá que elas tomaram ação para chegar a algum lugar. Tudo que vale a pena na vida vem com algum tipo de risco. Por exemplo, se você achar uma garota muito atraente e quiser conquistá-la, adivinhe? Você precisa se aproximar dela e iniciar uma conversa. Isso pode ser intimidante para a maioria dos homens. E eles desistem no momento em que a mulher passa por eles. Mas seja o que for, seja namorar ou deixar o emprego de 9 a 5 para começar em uma carreira mais lucrativa, a maioria das coisas que valem a pena na vida vem com um risco. A escolha é sua. Assuma o risco e viva de acordo com ele. Ou evite e continue vivendo uma vida medíocre. Lição número 4 A importância de estar presente 50% dos homens tendem a viver no futuro, enquanto os outros 50% tendem a viver no passado. Estes são lugares muito perigosos para se viver. Embora seja importante considerar o seu futuro, tenha cuidado para não deixá-lo atrapalhar o seu presente. Não há nada de errado em pensar no seu futuro. Na verdade, é uma das melhores maneiras de ter uma ideia de direção. Mas não viva lá. Deixe seus pensamentos sobre o futuro servirem como um lembrete suave, enquanto você trabalha no presente para alcançar esse estilo de vida. O mesmo vale para viver no passado. Muitos homens vivem nesse mundo de fantasia do passado, frequentemente ouvindo-os dizer Ah, como eu queria que os bons e velhos tempos voltassem. Quando você faz isso, você se torna a própria razão que o impede de viver os bons tempos. A única maneira de voltar para o presente é quando você tem um propósito para viver a cada dia como um homem. Lembre-se que sem propósito você vai vagar como um zumbi sem mente, vivendo metade do tempo no futuro e metade no passado. Lição número 5 O excesso de pensamento piora as coisas. À medida que crescemos, temos a tendência de começar a pensar demais em tudo. Você vai perceber que fica chateado com cada pequena ação dos outros. Talvez a pessoa não tenha se despedido de você depois do trabalho e você sente que ela te odeia de repente. Essas são coisas que vão lentamente te matar por dentro, mesmo que a outra pessoa tenha más intenções em relação a você. Pare de dar atenção a esses pensamentos e, mais importante, não crie situações fantasiosas em sua mente. Lembre-se que a ação é o antídoto para o pensamento excessivo, então sempre que você se encontrar afundando nesse abismo de pensamentos, vá correr ou faça flexões até a falha. Lição número 6 Felicidade é uma escolha A felicidade é uma escolha pessoal e somente você tem o poder de se fazer feliz. Grande parte da sua felicidade vem de dentro de você. Você tem controle sobre suas emoções, então não espere que alguém faça sua vida feliz. Na verdade, essa é a maior razão pela qual a maioria dos relacionamentos acaba. Cada pessoa no relacionamento se junta com a expectativa de que a outra pessoa a faça feliz, mas isso nunca acontece, a menos que você possa se fazer feliz em primeiro lugar. Então, nunca espere que seu relacionamento dê certo se você não conseguir se manter feliz. Isso vale não apenas para relacionamentos, mas para cada interação na vida. Por exemplo, em um dia chuvoso, uma pessoa pode pular e ficar feliz na chuva, enquanto outra pode amaldiçoar Deus por permitir um tempo tão ruim. Então lembre-se, felicidade é uma escolha, é uma mentalidade que você precisa dominar todos os dias. Uma das melhores maneiras de começar a desenvolver essa mentalidade é desligar as redes sociais. As redes sociais causam muito dano, mesmo que sejam promovidas como algo que aproxima as pessoas, na verdade fazem o oposto, causando nada além de inveja. Número 7. Faça o que você ama e ame o que você faz. Seu trabalho é uma grande parte de sua vida, escolha-o cuidadosamente. Imagine um homem que ama programação. Você acha que ele acordaria um dia e de repente escolheria trabalhar em projetos civis? Mesmo que ele fosse obrigado a fazer isso, não conseguiria fazer com eficiência. Portanto, considere o seu tempo valioso. Dedique-se apenas ao desenvolvimento das habilidades que impulsionarão sua carreira. Muitos homens desperdiçam 50% de suas vidas porque escolhem carreiras ou habilidades que seus pais ou amigos gostam, mas que não têm interesse pessoal. Se você não está satisfeito com o nicho de trabalho em que está envolvido, não ficará satisfeito com sua carreira. Essa insatisfação também afetará muitos outros aspectos de sua vida. Isso é o que chamamos de investir em si mesmo. Isso também deve ser aplicado à sua vida casual. Apenas participe de atividades que sirvam ao seu propósito e missão. A última e mais importante lição de vida se refere à sua mente. Você é o motivo de tudo o que acontece em sua vida. Não pode culpar ninguém por seus fracassos ou fraquezas. 99% do tempo, o seu pensamento determina se você é um vencedor ou um perdedor. Treine sua mente para se tornar seu melhor amigo, pois ela estará com você pelo resto de sua vida. Cada vez que você se olha no espelho, sua mente deve endossar você como o melhor homem, quase como se sua mente o olhasse como um modelo a seguir. Torne-se um com sua mente, para que ela seja a sua maior fã e apoiadora. Essa é uma das características secretas de todos os homens bem-sucedidos. Marco Aurélio foi verdadeiramente notável. Ele é considerado como o último dos cinco bons imperadores que realmente se importaram com seu povo. Ele também foi um devoto estudante da filosofia do estoicismo. Durante seu reinado, Aurélio encontrou tempo para construir uma série de escritos autobiográficos, agora conhecidos como as meditações. Nestes escritos, o imperador romano ofereceu diversas visões-chave sobre como viver uma vida feliz. Por isso, hoje, trazemos para você dez das mais importantes percepções para a felicidade a partir dos escritos de Marcos Aurélio. Só mais uma coisa antes de começarmos. Eu preciso que você assista até o final. Se você está aqui, quer dizer que está buscando a melhor versão de si mesmo. Então não feche esse vídeo. Os últimos cinco são os principais, mas você deve assistir os primeiros para entender os últimos. Te espero lá. Número 1 Procure construir seu próprio caráter Marco Aurélio diz A mente em si não tem necessidades, exceto aquelas que ela cria. Vivemos em uma cultura materialista. Somos constantemente bombardeados por propagandas que nos falam sobre os últimos gadgets que precisamos ter. A mídia constantemente nos expõe às vidas dos ricos e famosos. Quando buscamos a felicidade na forma de posses materiais, nunca encontraremos alegria. Sempre haverá algo mais para desejar. Uma casa maior, um carro mais rápido, mais dinheiro na conta bancária. Além disso, quando buscamos realização na forma de coisas físicas, colocamos nossa felicidade nas mãos dos outros. O ponto é que nada material realmente nos pertence. Tudo pode ser tirado. Se nos definimos pelo número de quartos que nossas casas têm, o que acontece se perdermos a casa? O ponto aqui é que, em vez de buscar riqueza material na vida, devemos aprender a construir nosso caráter. Devemos procurar nos tornar pessoas gentis, honestas e trabalhadoras. Devemos nos educar e aprender a tratar os outros com respeito. Afinal, nossa casa pode pegar fogo, alguém pode roubar nosso carro e nosso negócio pode falir em algum momento. A única coisa que nunca pode nos ser tirada? Nosso caráter. É apenas nosso caráter que nos define e nos leva pela vida. Um homem pode ascender ou cair devido às virtudes ou falhas de seu caráter e muitas vezes é isso que deixa um legado. Número 2. Pare de buscar o elogio de outras pessoas. Marco Aurélio diz, não importa quão boa tenha sido sua vida, ainda haverá pessoas ao redor da cama que darão as boas-vindas ao triste acontecimento. Existem 7 bilhões de pessoas neste planeta e tentar viver uma vida que agrada a cada uma delas é uma loucura completa. Seja tentando obter centenas de curtidas no Instagram ou esperando conectar-se com alguém no Tinder, às vezes pode parecer que nossa felicidade depende das outras pessoas na sociedade de hoje. Mas há maneiras de parar de buscar a aprovação dos outros. A chave é começar abordando seu próprio processo de pensamento. Em vez de buscar a aprovação de influências externas, tente encontrar a verdadeira felicidade desenvolvendo um relacionamento mais estável consigo mesmo. Aprenda a entender que se alguém não gosta de você, não é porque você não é engraçado, gentil ou inteligente. Sempre haverá pessoas que desaprovam você. Não importa o que você faça ou diga, então é melhor viver sua vida da maneira mais autêntica possível. Se você discorda da opinião política de alguém, não finja o contrário. Ou se seus amigos fazem um comentário que você considera prejudicial, deixe-o saber. Nas palavras do romancista francês André Gide, é melhor ser odiado pelo que você é do que ser amado pelo que você não é. Número 3. Concentre-se apenas no que você tem controle e ignore o resto. Marco Aurélio diz, o pepino está amargo? Jogue-o fora. Há espinhos no caminho? Contorne-os. Isso é tudo o que você precisa saber. Nada mais. Há apenas duas coisas nesta vida sobre as quais temos controle. Nossos pensamentos e ações. É isso. O resto está fora de nossas mãos. No entanto, com que frequência na vida desperdiçamos tempo e esforço reclamando de coisas sobre as quais simplesmente não temos influência? Emoções, como a raiva, nem sempre são inúteis. Às vezes, elas nos motivam a agir em momentos de injustiça. No entanto, existem muitas ocasiões em que tais emoções simplesmente não têm propósito. Pegue o trânsito, por exemplo. Você pode gritar, xingar e buzinar o quanto quiser. Ou pode relaxar e ouvir o rádio. De qualquer forma, você está preso no engarrafamento e não há nada que você possa fazer a respeito. Da próxima vez que você se sentir frustrado ou irritado com alguma situação ou comentário de alguém, pergunte a si mesmo. Essa raiva é útil? Ela serve a algum propósito? Você não pode controlar outras pessoas. Você não pode controlar o que elas dizem, fazem ou pensam. Portanto, pare de prestar tanta atenção a outros e concentre-se simplesmente em sua própria vida. Número 4 Faça algo produtivo com a sua raiva. Marco Aurélio diz Quão mais graves são as consequências da raiva do que as causas dela? Quando você fica muito zangado e explode, já é tarde demais, pois você colocou em movimento eventos que acabam causando arrependimento e tristeza mais tarde. No entanto, o melhor momento para refletir sobre nossa raiva e fúria é quando não estamos com raiva. Ao permitir a si mesmo a consciência e a percepção do que a raiva pode fazer em sua vida, você prepara sua mente e sentimentos para escolher um caminho mais gentil quando ficar com raiva. Sinta a raiva, mas em vez de explodir, aproveite a energia e o poder da raiva para criar algo produtivo e criativo para os outros e para si mesmo. Direcione sua raiva para empreendimentos produtivos e criativos. Número 5 Emoções negativas são resultado de pensamentos negativos. Marco Aurélio nos lembra sua habilidade de controlar seus pensamentos. Trate-a com respeito. É tudo o que protege sua mente de percepções falsas, falsas em relação à sua natureza e à de todos os seres racionais. As emoções negativas que experimentamos muitas vezes são apenas o resultado de como interpretamos as coisas. Vamos pegar o exemplo de dois amigos, Jack e Jill, que são convidados para uma festa de aniversário de um amigo em comum. Jack, uma pessoa muito extrovertida, está animado com a perspectiva de comparecer a essa festa. Ele vê como uma ótima oportunidade para conhecer muitas pessoas novas. Jill, por outro lado, está cheia de ansiedade e apreensão. Ela não conhece ninguém lá e teme que não terá ninguém com quem conversar. Este é um ótimo exemplo de como duas pessoas podem ter reações muito diferentes a uma situação idêntica. Devemos aprender a entender que a ansiedade, a preocupação ou a raiva que experimentamos não são resultado do nosso ambiente. Essas coisas acontecem por causa da nossa maneira de pensar. Por causa disso, temos a capacidade de nos fortalecer e retomar o controle de nossas emoções. Agora, meus irmãos, preparem-se. A melhor parte está por vir. Antes de continuarmos, por favor, verifique sua inscrição no canal. Junte-se a nós. Número 6. Esteja preparado para qualquer resultado e haja com resiliência. Marco Aurélio diz A arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança na medida em que está pronta contra o acidental e o imprevisto e não é propensa a cair. O segredo da felicidade é a resiliência diante da adversidade e dos contratempos. É interessante que as pessoas que prosperam e florescem em suas vidas vejam a adversidade de maneira diferente e mais importante estejam preparadas para qualquer resultado. Para elas, a vida trata de fazer ajustes à medida que os contratempos ocorrem e ver o lado positivo do que está dando errado. Quando você não permite que o fracasso o detenha, você é capaz de dar pequenos passos e avançar, independentemente de seus medos e resistência. Veja a vida através da lente favorável da perspectiva e do contínuo em movimento do tempo. Como Marco Aurélio aponta corretamente, a corrente do tempo é forte e isso também passará. Número 7. Seja insanamente grato pelo que você tem. Marco Aurélio diz, faça um inventário completo das excelências que você possui e em gratidão, lembre-se de como você desejaria tê-las se não as tivesse. Muitas vezes, esquecemos de todas as coisas incríveis e pessoas em nossas vidas e nos concentramos exclusivamente no que não temos. Marco Aurélio sabiamente diz que você deve se colocar na posição de não dar por garantidas todas as grandes pessoas e situações que você tem em sua vida. Se você não as tivesse em sua vida, como seria diferente e como você ansiaria tê-las em sua vida? Esta é uma prática simples, mas altamente eficaz para sentir um profundo nível de gratidão por tudo o que está indo bem em sua vida. Esquecemos dos prazeres simples da vida, como estar vivo, ter familiares e amigos próximos, a capacidade de amar e desfrutar, ao nos concentrarmos excessivamente no que não temos e no que está dando errado. Contar suas bênçãos e apreciar o que você tem faz você se sentir ótimo e aumenta os níveis de felicidade. Número 8. Tolerância está em não julgar. Marco Aurélio diz, as pessoas existem umas para as outras. Você pode instruí-las ou tolerá-las. Somos todos parte de uma rede elaborada que nos une ao outros, da qual não podemos escapar e o isolamento só nos levará a viver uma vida indigna de ser vivida. Olhar com compaixão para os outros nos permite abandonar ou mitigar nossos julgamentos sobre eles. Você precisa saber como compartilhar e ensinar, mas isso não nos torna responsáveis pelos outros. Devemos assumir responsabilidade apenas por nós mesmos. Tentar mudar o comportamento dos outros para se adaptar ao que esperamos só levará à infelicidade, porque as ações dos outros e suas consequências são deles. Número 9 A paz que você precisa está em você Marco Aurélio diz Hoje escapei da ansiedade, ou melhor, a descartei porque estava dentro de mim, em minhas próprias percepções, não externamente. É fácil esquecer que tudo o que experimentamos acontece no espaço entre nossas orelhas. Medo, raiva, arrependimento, alegria, tristeza, paz, incerteza, pensamentos excessivos, estresse, confiança e tudo mais. Nossas emoções definem nossas experiências e é no cérebro que decidimos que emoções responder com base nessas experiências. Veja que tudo o que experimentamos origina-se de dentro e você perceberá que tem muito mais controle do que pensava sobre como se sente no dia a dia. Aprenda a gerenciar o domínio de suas emoções e você aprenderá a dominar uma grande parte da felicidade. Número 10 Aprecie a brevidade da vida Marco Aurélio diz Se pudermos viver todos os dias como se fossem nossos últimos, iremos direto às coisas importantes, sem desperdiçar tempo. A maioria das pessoas esquece de sua própria mortalidade e age como se vivesse para sempre, adiando seus sonhos e desejos para depois. A lição fundamental de Marco Aurélio aqui é que devemos aprender a apreciar o quão pouco tempo temos e começar a viver nossas vidas hoje. Muitas vezes nos dizemos que amanhã será o dia em que começaremos a nos exercitar ou a buscar aquele emprego ou a escrever aquele livro. O amanhã é uma das palavras mais perigosas. Pare de viver para o amanhã e comece a viver para o hoje. Uma vez o homem mais poderoso no mundo conhecido, Marco Aurélio tentou viver de maneira virtuosa seguindo os princípios estoicos. Diferentemente de muitos imperadores romanos, ele não se entregava aos muitos prazeres aos quais tinha acesso, como embriagar-se com vinho e assistir a jogos sádicos no Coliseu. Marco Aurélio desejava cumprir a tarefa que a fortuna lhe havia dado, que era servir à humanidade. Assim, ele se importava profundamente em cumprir seu propósito. Mas para fazer isso, ele precisava se importar menos com as coisas que não são dignas nem sábias de nossa preocupação. E essas coisas são muitas. Um dos conceitos essenciais no estoicismo é a divisão entre coisas que controlamos e coisas que não controlamos, explicada de forma tão clara no Enxiridion de Epicteto. A maioria, se não todas, as coisas além de nossas próprias ações não estão sob nosso controle. Isso significa que devemos renunciar ao mundo? Não necessariamente. Mas os estoicos acreditavam que deveríamos ser realistas sobre nossa influência limitada sobre essas coisas e que criamos e que criamos um fardo desnecessário para nós mesmos se não o fizermos. Quando a vida se torna dolorosa, frequentemente indica que investimos nossas emoções em questões além de nosso controle. Ao fazer isso, concedemos inadvertidamente a essas questões a autoridade para nos manipular e controlar como marionetes. Paradoxalmente, então apontamos o dedo para esses manipuladores por puxarem nossas cordas sem perceber que lhes demos o poder para fazer isso. No entanto, ao desvincular nosso investimento emocional nessas questões, as despojamos de sua influência sobre nós, nos concedendo a serenidade para permanecer imperturbáveis. Para Marco Aurélio, não se perturbar com coisas fora de seu controle permitia que ele lidasse com as muitas responsabilidades e desafios que enfrentava como imperador e se concentrasse na tarefa que acreditava ter recebido dos deuses. Para Epicteto, isso significava liberdade. Para outras pessoas, não ser afetado por forças externas ou uma seleção delas, poderia ser uma maneira de se concentrar em metas que realmente importam e para outros, poderia simplesmente ser um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Quando a vida dói, no que devemos parar de nos ocupar? E como fazemos isso? Em suas meditações, Marco Aurélio consistentemente distingue entre o presente, o passado e o futuro. Dentro de cada uma dessas categorias, o antigo imperador romano oferece insights valiosos sobre nossas tendências a investir preocupação excessiva nelas, abordá-las de maneiras equivocadas ou nos concentrar em aspectos inapropriados. para aprimorar a clareza e a organização, este vídeo é estruturado em torno dessas categorias, começando com o futuro. Como Sêneca afirmou uma vez, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade, implicando que nossos pensamentos são a fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação muitas vezes corre solta, inventando inúmeros cenários do que poderia acontecer, mas provavelmente nunca acontecerá. Antecipadamente, pensamos em maneiras de lidar com possíveis resultados enquanto trememos diante da ideia de não saber como o futuro vai se desenrolar. Em alguns casos, o que acontece é o que antecipamos, mas em muitos outros casos, a fortuna nos surpreende, nos sobrecarregando com eventos que não poderíamos ter previsto. Considere este cenário. Podemos ter dedicado anos planejando minuciosamente e economizando para uma merecida aposentadoria, apenas para sermos confrontados quando nos aproximamos dos anos dourados com um diagnóstico devastador de câncer que nos concede apenas alguns meses de vida. A mera possibilidade de tais eventos frequentemente mergulha as pessoas em uma ansiedade incessante. O espectro de resultados potenciais varia dos melhores cenários ao piores cenários. E se eclodir uma catastrófica terceira guerra mundial? E se sofrermos uma perda financeira completa? Essas consequências graves estão inegavelmente dentro do reino da possibilidade. Mas enquanto não estão acontecendo no presente, não podemos lidar com elas, pois esses eventos simplesmente não estão acontecendo, pelo menos ainda não. Eles existem apenas em nossos pensamentos. O futuro só nos incomoda porque pensamos nele, já que ele não existe fora da mente. Marco Aurélio escreveu que não é o peso do futuro pressionando-nos, mas sim o do presente sozinho. Não é o futuro que nos machuca, mas como lidamos com ele no presente. A miséria do futuro acontece no presente. E, ironicamente, não é o futuro se desenrolando no presente, pois quando o encontramos, ele já está presente. A miséria do futuro é nos preocuparmos com ele agora. Quando nos importamos demais com os eventos futuros, a vida eventualmente começa a doer à medida que os sofremos em nossa imaginação, permitindo que eles ditem nosso presente. Então, o que Marco Aurélio diz sobre se importar demais com o futuro? Primeiro, consideremos a seguinte citação. Nunca deixe o futuro te perturbar. Você o enfrentará se precisar com as mesmas armas da razão que hoje te armam contra o presente. Fim da citação. Ele enfatizou a noção de que se ele pudesse navegar eficazmente no presente, ele tinha a capacidade de enfrentar os desafios do futuro também. Ele se aconselhava a não se deter em todos os terríveis cenários potenciais que poderiam se desdobrar, incentivando, em vez disso, a concentração nas circunstâncias imediatas à mão. Quando ele se concentrava no presente, percebia que conseguia suportar. E se esse é o caso, por que ele não seria capaz de lidar com o que está por vir? Essa atitude se assemelha à ideia de amor fati, o amor ao destino, mas fortalecido com a confiança de que seremos capazes de superá-lo. Segunda categoria, o passado. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de como a existência passa rapidamente e desaparece no infinito além do nosso alcance. O passado, assim como o futuro, é um domínio no qual não podemos operar. O que passou, já passou, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudar nada sobre isso. Marco Aurélio afirmou, e cito, lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. Todo o resto de sua vida é passado e foi-se, ou ainda não foi revelado. Curta, portanto, é a vida do homem, e estreito é o canto da terra onde ele habita. Fim da citação. Apesar da estreiteza de nossas vidas, que ocorre apenas no momento presente, frequentemente estamos excessivamente ocupados com essas áreas que estão fora dele e não podem ser alcançadas. O futuro e o passado. Marco Aurélio afirmou que o passado significa praticamente nada e é atualmente indiferente. Não é que os eventos que ocorreram no passado não influenciem o presente ou que não possamos aprender com esses eventos passados. É apenas que não podemos trabalhar com o passado, pois está fora do nosso alcance. E, frequentemente, nossas lembranças do passado estão confusas e as maneiras de verificar o que exatamente aconteceu são limitadas. Contamos com recordações de perspectivas pessoais e diferentes pontos de vista de nós mesmos ou de outras pessoas. Portanto, o passado não está apenas fora de alcance. Nossa lembrança dele é muito provavelmente imprecisa. No entanto, persistimos em nosso apego emocional a eventos passados, frequentemente os revivendo em nossos pensamentos e, assim, revivendo a angústia que um dia nos causaram. Alguns acreditam que, contemplando o passado, poderíamos exercer alguma influência sobre ele. No entanto, isso é uma ilusão enganosa. O passado existe como uma entidade irrecuperável, escapou de nosso alcance. Tudo o que permanece sob nosso domínio é nossa capacidade de gerenciar nossos pensamentos sobre algo que há muito tempo foi lavado, nunca mais retornando. Muitas pessoas se pegam dizendo frases como Eu gostaria de ter lidado com aquilo de maneira diferente. No entanto, esses desejos são baseados no inatingível. Esses pensamentos servem apenas para despertar desejos que nunca podem ser realizados, não oferecendo nenhum ganho produtivo. Em vez de se concentrar nos eventos passados em si, Marco Aurélio focava em sua reação a eles. Não podemos controlar os eventos passados. Provavelmente, também não poderíamos evitá-los quando ocorreram no presente. Mas podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado como infeliz. Podemos ter tido infâncias difíceis ou experimentado o fim de amizades ou fracassos em empreendimentos comerciais. Mas, de acordo com Marco Aurélio, a natureza desses eventos não é tão importante. O que importa é como lidamos com eles. Ele afirmou, é lamentável que isso tenha acontecido. Não, é uma sorte que isso tenha acontecido e que eu tenha permanecido ileso por isso, não abalado pelo presente ou assustado pelo futuro. Isso poderia ter acontecido a qualquer um, mas nem todos poderiam ter saído ilesos disso. Por que considerar um como infortúnio e não o outro como sorte? Você realmente pode chamar algo de infortúnio que não viola a natureza humana? Ou você acha que algo que não está contra a vontade da natureza pode violá-la? Mas você sabe qual é a vontade dela. O que aconteceu impede você de agir com justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, retidão e todas as outras qualidades que permitem que a natureza de uma pessoa se cumpra? Curiosamente, Marco Aurélio não descartou completamente a importância do passado. Em vez disso, ele reconheceu seu valor potencial como fonte de aprendizado. Ele acreditava que, ao examinar os padrões e ritmos do passado, como os eventos tendem a subir e descer, muitas vezes se repetindo. Podemos obter insights para nos ajudar a antecipar e nos preparar para o futuro. Essa perspectiva nos permite extrapolar do passado para informar nossa compreensão do que pode estar por vir. Terceira categoria, presente. Marco Aurélio frequentemente enfatiza que o momento presente é nosso único domínio. É o reino confinado ao qual temos acesso imediato. Serve como um ponto de vantagem de onde podemos espiar nas profundezas ilimitadas do passado e na obscuridade inescrutável do futuro. Marco Aurélio mantinha um compromisso de se ancorar no presente e se concentrar no que estava dentro de sua esfera de controle, o momento presente. No entanto, mesmo quando conseguimos soltar nosso domínio sobre o passado e reduzir nossas ansiedades em relação ao futuro, frequentemente nos vemos gastando preocupação excessiva com assuntos que carecem de verdadeira importância, assuntos que se desenrolam diante de nossos olhos neste exato instante. Frequentemente experimentamos insatisfação com o desenrolar da vida no aqui e agora, e quando os eventos se desviam de nossos desejos, é comum sucumbirmos a emoções como raiva, tristeza ou desespero. Mas, de acordo com Marco Aurélio, ficar emocionalmente perturbado pelo que a fortuna nos reserva é inútil. Como o mundo ao nosso redor se desdobra, não está sob nosso controle. Como reagimos a isso está. No entanto, tendemos a ficar perturbados porque não gostamos do que está acontecendo ou porque o que queremos que aconteça não acontece. Marco Aurélio afirmou que não devemos lutar contra o que somos compelidos a fazer. Ele comparou as pessoas que lutam contra a fortuna a porcos, chutando e guinchando quando sacrificados. Não adianta, pois não podemos evitar o que os deuses têm reservado. Não podemos impedir as pessoas de quererem fazer guerras. Não podemos evitar desastres naturais. Não podemos evitar que nossos corpos envelheçam. Da mesma forma, não podemos compelir o mundo a atender nossos desejos. Não há garantia de que aqueles pelos quais somos atraídos irão corresponder aos nossos sentimentos e não é assegurado que todas as pessoas experimentarão igualmente as oportunidades da vida. Isso é uma impossibilidade inerente. No entanto, frequentemente gastamos uma quantidade considerável de tempo e energia resistindo ao aspectos imutáveis da realidade, coisas sobre as quais somos impotentes para mudar, independentemente dos métodos ao nosso dispor. nossas emoções oscilam entre a raiva devido aos desejos não realizados e a tristeza quando confrontados com circunstâncias indesejadas. Consequentemente, o momento presente se transforma em uma câmara atormentadora na qual suportamos os caprichos imprevisíveis da fortuna. Por outro lado, há momentos em que nos tornamos apaixonados pelo presente, agarrando-nos a ele tenazmente, temendo abrir mão do que possuímos, mais uma vez renunciamos ao controle para os caprichos da fortuna. Mas de nosso envolvimento total em tudo ao nosso redor, fugaz e incontrolável, muitas vezes somos incapazes de ver o que realmente depende de nós, nossas escolhas, ações e opiniões. Marco Aurélio via a lei da natureza como nosso mestre. Se fugimos dela ou sentimos tristeza ou raiva sobre ela, não somos mais do que desertores e fugitivos. Devemos aceitar os caminhos da natureza, abraçá-los e focar em lidar com eles, em vez de desperdiçar nossa energia ficando enojados ou nos agarrando às nossas circunstâncias. No sétimo livro de suas meditações, Marco Aurélio compartilhou um método para abraçar o presente. Ele argumentou que nossa atenção deve se concentrar no que possuímos atualmente em vez de ficar obcecados pelo que nos falta. No entanto, ele aconselhou cautela nessa abordagem. Em suas próprias palavras, trate o que você não tem como inexistente. Olhe para o que você tem, as coisas que você mais valoriza e pense em quanto você as desejaria se não as tivesse. Mas tenha cuidado. Não derive uma satisfação excessiva a ponto de começar e começar a superestimar o valor delas, ao ponto que perdê-las cause angústia. No entanto, abraçar as circunstâncias pode representar um desafio considerável, especialmente diante de adversidades significativas e quando a vida nos serve uma série de desafios. Pode-se perguntar se é pedir demais um respiro. No entanto, Marco Aurélio argumentava que a adversidade não deveria servir como justificativa para reagir como animais em pânico e angustiados. Em vez disso, ele afirmava que esses desafios representam oportunidades para praticar a virtude, essencialmente significando a aplicação da filosofia estoica em nossa vida. A essência de viver não gira em torno do esplendor e da fortuna de nossas circunstâncias externas, pois esses aspectos são inerentemente caprichosos, frágeis e além de nosso controle. O que realmente importa, de acordo com os estoicos, é como enfrentamos as situações que se desenrolam diante de nós. Isso, Marco Aurélio acreditava, deve ser nossa principal preocupação. Como Marco Aurélio afirmou, porque para mim o presente é uma oportunidade para o exercício da virtude racional, a virtude cívica, em suma, a arte que os homens compartilham com os deuses. Ambos tratam o que acontece como totalmente natural, não algo novo ou difícil de lidar, mas familiar e facilmente controlável. Para alcançar a autenticidade e a excelência pessoal, a filosofia estoica nos desafia a lutar pela pessoa que ela acredita que podemos ser. No entanto, os estoicos não podem nos forçar a ser ou a fazer algo. Eles apenas apresentam uma fórmula. A decisão de seguir essa fórmula e realmente incorporar seus ensinamentos depende unicamente de nós. É uma batalha pessoal para se tornar a versão que a filosofia nos propõe. Esta jornada é construída através das escolhas que fazemos. A forma como vemos e pensamos sobre as coisas, os hábitos que adotamos ou descartamos e o tipo de pessoa que decidimos ser são todas escolhas que determinam o nosso caráter. O estudo do estoicismo é de fato um estudo sobre como fazer escolhas melhores. Na obra Meditações, Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo de seu tempo, dialoga consigo mesmo sobre essas escolhas. Se deve perder o temperamento ou não, se deve se importar com determinada coisa ou não, e escolher os valores certos e as respostas adequadas às situações difíceis. Uma dessas práticas é o exercício constante de questionar a essencialidade de nossas ações e pensamentos. Marco Aurélio nos aconselha a nos perguntar Isto é essencial? A verdade é que a maioria do que dizemos e fazemos não é essencial, mas supérfluo. Ao eliminar o que é não é essencial, não só fazemos as coisas essenciais melhor, como também nos tornamos mais eficientes e focados. Uma dificuldade comum, sentida até mesmo por Marco Aurélio há dois mil anos, é a luta para sair da cama de manhã. Ele reconhecia que não fomos criados apenas para ficar confortáveis debaixo das cobertas, mas para realizar grandes feitos. A disciplina para começar o dia não é apenas sobre acordar cedo, mas sobre abordar o dia com vigor, entusiasmo e um propósito claro. Quando eliminamos o que é desnecessário, acordamos por um motivo, para fazer coisas que realmente importam para nós e para o mundo. Em resumo, o estoicismo é uma filosofia de ação e escolha. Requer que ataquemos cada dia com energia e decisão e que vivamos de acordo com o que consideramos essencial, eliminando o que é supérfluo e abraçando as práticas que nos definem e nos elevam. não perca a chance de aplicar os princípios estoicos para lidar com as adversidades da vida. Adquira já o nosso e-book Mentalidade Estoica e descubra como cultivar a serenidade em meio ao caos, tomar decisões mais sábias e superar as adversidades com força mental. Clique no link do primeiro comentário fixado e embarque na sua jornada de sabedoria. Todos querem se tornar belos e os estoicos nos apresentam uma forma surpreendentemente simples de alcançar isso. Tornamos-nos belos quando fazemos escolhas belas. A beleza genuína transparece não apenas em nossa aparência física, mas na satisfação pessoal, no progresso constante e nas ações positivas que tomamos. Ela emana de dentro para fora, independentemente da forma do corpo, da idade ou dos dotes genéticos. Para os estoicos, a verdadeira beleza surge das escolhas que fazemos. Levantar-se com disposição, gerenciar a vida prudentemente, adotar uma programação equilibrada, ser seletivo quanto ao que consumimos na mídia, enfrentar desafios e sair da zona de conforto. É no cerne do nosso ser, na maneira como nos portamos e no impacto que temos no mundo, que a beleza é encontrada. Consideremos o filme Gladiador, uma obra-prima cinematográfica que nos oferece uma metáfora poderosa. Na cena de abertura, Maximus contempla um momento de beleza pura no meio do frio, com um vapor subindo do chão e um pássaro pousando em um ramo. A câmera, então, se afasta, revelando que ele está prestes a entrar em uma batalha terrível. Essa mudança de perspectiva, do belo para o brutal, nos ensina que a beleza depende do ângulo pelo qual escolhemos ver o mundo. Podemos focar na beleza mesmo nos momentos mais difíceis ou expandir nossa visão para encontrar a beleza em uma imagem maior. Sêneca nos incita a superar o hábito da procrastinação com trabalho árduo. Adiar é fácil e, como ele aponta, todos os tolos compartilham a tendência de começar mais tarde. Marco Aurélio, em suas meditações, nos encoraja a ser bons agora em vez de escolher ser amanhã. Então, qual é a tarefa difícil que estamos adiando? Devemos enfrentá-la agora, eliminar essa pendência, desafiar-nos e fortalecernos ao lidar com ela sem demora. Não devemos esperar o momento perfeito ou quando as coisas ficarem mais fáceis. Agir agora, enquanto é difícil, é o que conta. O que somos é o resultado do que fazemos repetidamente. A virtude e o hábito estão intrinsecamente ligados. Se queremos ser belos, tanto por dentro quanto por fora, devemos começar agora, fazendo escolhas belas, enfrentando as tarefas difíceis e cultivando hábitos que refletem nossas melhores qualidades. É na ação presente e não na promessa de um futuro esforço que nos tornamos quem aspiramos ser. Como me torno mais virtuoso? Aristóteles diz que é da mesma maneira que você se torna um melhor construtor, construindo mais, fazendo o trabalho. Epicteto, em suas discursatas, nos encoraja a não apenas falar sobre nossa filosofia, mas a encarná-la. Falar e escrever sobre a filosofia é certamente uma forma de prática, mas o essencial reside em fazer escolhas conscientes e agir de acordo. Nossa capacidade se confirma e cresce através das ações que realizamos. Se você deseja ser algo ou fazer algo, deve torná-lo um hábito. Portanto, a essência de todas essas escolhas está na prática constante, escolhendo-as repetidamente, até que se tornem parte da sua memória muscular, da sua identidade. Os estoicos nos lembram que o mundo inteiro é um templo dos deuses. Olhe para aquele pôr do sol, para esta praia, para esta vida. Marco Aurélio diz para lembrarmos que somos afortunados por estar vivos, por experienciar este momento, mesmo que o mundo ao redor esteja em turbulência. Ser amargo, cínico ou desdenhoso é desperdiçar o presente que nos foi dado, e não é por acaso que o chamamos de presente, pois é verdadeiramente um dom. mesmo que este não seja o melhor tempo para estar vivo, é o único tempo que temos. Portanto, focamos naquilo que controlamos, nossas percepções, opiniões e atitudes. Não controlamos quando e onde estamos, mas tentamos fazer o melhor uso disso, aceitá-lo e ser gratos. e é assim que encontramos a felicidade. No presente momento, não importa o que está acontecendo no mundo. Se você está com frio, cansado, com fome ou bem descansado, não importa a situação em si. Marco Aurélio argumenta que o que importa é fazer a coisa certa, o resto é secundário. O trabalho de um estoico, segundo eles, é fazer o bem. É sobre isso que a virtude da justiça fala. Não há desculpas ou explicações. A virtude é o principal, é para isso que fomos colocados aqui. Não importa o que os outros fazem ou dizem, a tarefa de Marco Aurélio, como ele escreve para si mesmo nas meditações, é ser bom e também fazer o bem, ajudar os outros, ser uma força para o bem no mundo, deixar este lugar melhor do que o encontrou. Este é o hábito supremo, aquele que deve superar todos os outros e deve guiar e inspirar todas as nossas ações e escolhas. De acordo com os estoicos, ninguém pode realmente te prejudicar. Eles podem te machucar, dizer coisas cruéis, atacar você, fazer você sangrar, mas para os estoicos, o dano é uma escolha. Você decide se ver como prejudicado por isso. Eleanor Roosevelt disse algo semelhante. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Escolhemos nos sentir prejudicados. Você está machucado no momento em que acredita estar, segundo o Epicteto. Marco Aurélio nos diz para não escolhermos nos sentir prejudicados. Controlamos nossas emoções, opiniões e a história que contamos a nós mesmos sobre o que aconteceu. e é por isso que os estoicos dizem que somos cúmplices quando nos sentimos prejudicados, porque escolhemos vê-lo dessa maneira. Um biógrafo de Marco Aurélio escreveu que o que era tão grande nele é que sua severidade era limitada apenas a si mesmo. Um ajudante de Lincoln disse algo semelhante. Ele observou que Lincoln não esperava a perfeição de ninguém, nem mesmo deles os mesmos padrões elevados que ele tinha para si mesmo. Temos que entender que a autodisciplina é por uma razão chamada de auto. São nossos padrões, regras e potencial que estamos tentando alcançar. Não é uma arma que usamos contra os outros. Nossa disciplina deve ser limitada a nós mesmos. Nossas escolhas, ações, hábitos, expectativas. E quando vemos outras pessoas não atingindo nossos padrões ou os delas, devemos ser perdoados, tolerantes, úteis e encorajadores. É isso que a autodisciplina implica. Quando confrontados com a afirmação você está me frustrando, a resposta estoica seria reconhecer que ninguém pode nos fazer sentir frustrados. Isso é algo que nós escolhemos sentir. Se nos encontramos ofendidos, segundo Epicteto, somos cúmplices em nos ofender. Assim como dizem os estoicos, as coisas não nos perturbam. Escolhemos nos perturbar com elas. São as nossas opiniões que são o problema, não a situação objetiva. Portanto, é crucial lembrar que ninguém pode nos fazer sentir raiva, tristeza ou frustração. São escolhas que fazemos. Somos responsáveis por nossas próprias emoções. E eu estou dizendo isso tanto para você quanto para mim mesmo, porque eu esqueço disso o tempo todo. Somos responsáveis por nossas próprias emoções, ninguém mais. ninguém pode nos fazer sentir, dizer ou fazer qualquer coisa, muito menos nos fazer sentir frustrados ou zangados. Sêneca diz que você não pode comprar mais vida, mas você pode adquirir coragem, você pode parar de temer a morte. E quando você deixa de temer a morte, quando para de se preocupar com o que se avizinha no futuro, o que você ganha é o momento presente. Os estoicos pensam sobre isso com o exercício do memento mori. Eles meditam sobre sua mortalidade, imaginam a própria morte, planejam para a própria morte e praticam para a própria morte, de modo que ela pare de desperdiçar seu tempo e energia e pare de intimidá-los. Eles podem se dar o presente do momento presente. E você pode fazer isso. Não tenha medo, conquiste a coragem, não se preocupe com a morte enquanto está aqui. Epicuro diz que a morte não está aqui. E quando a morte está aqui, você não está. Então pensamos na morte porque ela nos empodera agora, aqui na vida. E é sobre isso que o memento mori é, em última análise. Uma das coisas que devemos nos esforçar para fazer como estoicos é ter melhores limites. Vamos falar sobre ser autocontido, sobre não ser perturbado pelo que está acontecendo lá fora, sobre gerenciar nosso próprio lixo, controlar a cidadela interior, nossa própria alma, sem jogar nossas coisas nos outros. Mas também não permitir que outras pessoas joguem tudo sobre você, seus problemas, suas questões, sua falta de autocontrole, as coisas que eles querem de você. Você tem que manter algumas defesas, mas também tem que ser forte o suficiente, confiante o suficiente, autocontrolado o suficiente e educado o suficiente para dizer, eu não quero realmente fazer isso, não estou confortável com isso, não gosto disso, não estou de acordo com isso. aqui está o que estou disposto a fazer em vez disso. Para mim, limites são realmente sobre ser um adulto responsável, maduro e comunicativo que estabelece as regras de engajamento para sua própria vida, para suas interações com outras pessoas. E se você não pode fazer isso, como dizem, um país sem fronteiras não é um país, uma pessoa sem limites não é uma pessoa. Marco Aurélio escreve para si mesmo, lute para ser a pessoa que a filosofia quer que você seja. Eu gosto muito disso, porque o estoicismo tem esse ideal para você ser alguém que é resiliente, forte, virtuoso, gentil, que se preocupa com o bem comum, alguém que não se abala facilmente, alguém que está comprometido a melhorar a si mesmo. Isso é o que o estoicismo quer para você. É sobre o que os estoicos têm escrito há séculos. É o que fazemos nesses vídeos. Mas a questão é, você está lutando por si mesmo? Você está lutando para ser essa coisa? Você está se esforçando hoje para se aproximar um pouco mais desse ideal perfeito? Você está lutando por si mesmo? Os estoicos não podem fazer você ser ou fazer qualquer coisa. Eles só podem apresentar a fórmula, mas cabe a você segui-la, dar um passo adiante e realmente ser isso. É nisso que eu quero que você pense hoje. Comente estoicando caso tenha ficado até o fim. Até a próxima.